Coisas que pode fazer, enquanto o Vítor Gaspar faz uma pausa. Quero brevemente fazer-vos alguns comentários, começando pela questão, o que nos levou ao programa... Pode passar a roupa a ferro. Portugal acumulou durante mais de uma década níveis de endividamento muito elevados. Pode lavar os dentes. Neste contexto, o endividamento público é apenas... Pode até rever a sua declaração de IRS. O endividamento das famílias e das empresas não financeiras... Enquanto o Vítor Gaspar faz uma pausa, pode desaneviar e dar uma rapidinha com a esposa. Está a adorar a esposa, a esposa está a adorar, repara. Quer do ponto de vista histórico, quer no quadro europeu. Pode repetir e dar uma rapidinha com a amante. A amante está a gostar mais. O significativo endividamento de todos os agentes económicos... Pode até, se quiser, dar uma rapidinha com o vizinho. ...endividou a dívida externa bruta para valores na ordem dos 230% do PIB. Em 2010. Enquanto o Vítor Gaspar fala, tem tanto tempo que, se quiser, até pode ganhar maturidade e sabedoria. Aqui está, amigos, muito mais velho. Mas ainda feliz. Ainda bastante feliz. E o Vítor Gaspar E o Vítor Gaspar E o Vítor Gaspar